Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho aqui com a minha linda, muito bem acompanhada. Obrigado! Eu quero mostrar para vocês, dar um updatezinho como que está essa greenhouse, essa fofucha aqui atrás de mim. Vou deixar também uma playlist aqui na descrição para você ver como eu montei a greenhouse vazia, como que eu fiz quando eu coloquei as plantas dentro e as outras também estufinhas que eu fiz de vidros que eu tinha antes, eu montei algumas e eu vou deixar tudo aqui na descrição para você dar uma olhadinha, tá bom? Já peça aquele joinha para fortalecer, não se esqueça de checar aí se você se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho para receber as notificações. Muita gente assiste aqui e não é inscrito, gente, dessa moral para a gente, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, espalhar mais coisas lindas por aí, tá bom? E é sempre um prazer vir aqui mostrar tudo para vocês. Então, vamos para o vídeo? Então, vamos lá, gente. Quero mostrar então para vocês, dar um updatezinho de como está aquela greenhouse, olha, que eu fiz aqui com vocês no canal. Ela fica aqui debaixo de luz artificial, tá? Fica fechadinha aqui de vez em quando, principalmente quando eu rego. Eu dou uma abridinha aqui só para entrar um pouquinho de ar, mas olha, tem uma aberturazinha aqui, olha, para a ventilação, né? Para não ficar 100% selada, tá? Então, ela não fica 100% fechada. Tem gretinhas, olha, tá? Essa é a realidade. Mas, gente, está muito linda. Eu consigo ver já algum crescimento nela, tá? Essa aqui nem sentiu, olha. Já está soltando aquela, uma folhinha nova, ó. Essa é aquela orquídea joia alba, né? É dessa aqui, ó. Só que alba. Aqui tem outra, olha, normal. Eu adicionei aquele dendróbiozinho lá, tá? Aí eu ganhei, eu ganhei, eu trouxe ele de uma reunião, né? De orquídeas que eu fui, de orquidófilos, e eu tratei, reguei, coloquei produto, né? Na água, para ter certeza que está limpinho aí dentro. Deixei um pouquinho isolada por um tempo, reparei, tudo está limpinho, está lindo. E eu não quis tirar, porque eu estou amando aquela, esse, essa gramazinha que está lá dentro. Porque eu estou tentando forrar tudo, tá vendo? Olha. Aí eu tenho deixado. E está super fofa, gente. Não vejo a hora dela flore de novo. Essa aqui, olha, essa já é uma folha. Eu não lembro se essa, eu acho que já estava aí, mas estava pequenininha. Tem crescido bastante, olha só. Como que está linda. E as outras também estão muito felizes. Olha só, a floração continuou. Olha. Vou voltar um pouquinho para vocês verem. Está vendo? Já está abrindo, gente. Coisa linda. Parece pipoquinha, né? Acho que é por isso que ela é conhecida aí no Brasil como orquídea pipoca. Olha, tem uma outra, acho que terminando de se formar. Essas não tem jeito, elas amam, né? Estava muito feliz nos vasos, olha, que eu tinha antes. Assim. Ainda tenho esse, que tinha bastante. E elas cresceram muito, né? E aqui, olha, eu quero mostrar para vocês aqui embaixo. Gente, era um pedacinho que eu cortei. Olha já como é que está cheio de brotos. Espeiozinhos. Esse é do vidro, tá? Essa cinzento, né? Olha só como que já está. Tinha uma hastezinha, eu piniquei ela, cortei, mas já está com esse brotinho aqui. Está com outro broto do lado de lá. E aqui, para essa saindo alguma coisa, ela é filhote dessa aqui, ó. Dessa de cá. E essa também já está com uns brotinhos, gente. Está vendo aí, olha? Bem aqui assim, ó. Que eu estou vendo. Tem mais de um, na verdade. Por cima. Deixa eu puxar ela um pouquinho para vocês verem de lá. Ah, tá. Antes disso, um outro update. Esse dendrobiozinho está bem legal aqui. Está feliz. É, tinha uma outra orquídea joia aqui. Eu tirei ela, gente. Eu replantei ela num potinho separado e coloquei aqui, olha. Por quê? Porque ela estava... Apodreceu o calo, um pedacinho dela. E eu fiquei com medo de perder. Então, eu replantei ela de novo. Coloquei ela separada para ver se ela melhora ali. Porque ela não gostou tanto nesse aqui. Mas é porque ela tinha muito pouca raiz também, sabe? Aí, essa lindinha está aqui assim. Está soltando duas raizinhas novas ali, ó. E eu coloquei, tratei, replantei. E coloquei a minha... Essa orquídea aqui é a Equestris que eu consegui comprar. Eu perdi a minha, né? Está ali o toquinho até hoje. Esperam brotar, mas ainda nada. E eu coloquei ela aí. Está com duas hastes. Vamos ver se continua, né? Olha lá. A haste. A haste bem ali perto da primeira folha, ó. Bem aqui tem uma hastezinha do lá de lá também. Vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês de pertinho. Ok. Tirei ela de lá. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Aqui por dentro. Como está lindo, gente. Ai, é muito encantador. Como eu disse, está vendo essa graminha? Ai, esqueci, gente. Como que fala o nome, tá? Está vendo que linda essa graminha nesse potinho? Olha. Eu estou juntando as que eu consigo. E, ó, normalmente vende orquídeas já muito bem adaptadas no substrato delas, né? Eu rego com água com produto que mata as coisas, esses bichinhos. E eu checo direitinho e coloco aí, sabe? Olha só. Olha a pipoquinha, gente. Que coisa mais fofa. É muito delicada, né? Essas orquídeas são... Deixa eu tentar aproximar para vocês. São cultivadas mais pela folhagem, né? Mas olha isso. Eu acho uma fofura, gente, na verdade. Ó. Coisa mais linda. Está super feliz aí. Tá? E aqui eu quero mostrar para vocês de pertinho. Ver se eu consigo pegar lá. Arraste. Dessa fofa. Está nas duas folhas de baixo. Olha, eu vou ver mais ou menos. Ali dá para ver, ó. Está vendo? É uma equestres. E eu estou doidinha para que ela floresça, continue essa haste, né? Não sinta tanto. Aqui, ó, no cantinho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero mostrar esse aqui, ó. Está vendo lá? Está cheio de brotinho. Bem feliz. Estão bem bonitas, sabe? E como que eu tenho feito, gente? Eu venho aqui e olho. Dá para me ver mais ou menos como está. Se está seco, se não está seco. Às vezes eu coloco o dedão também, sabe? Ali, ó. Tipo assim, enfio o dedo aqui, ó. Sinto se o substrato está mais úmido, se está mais seco. Tá? E eu rego com menos frequência. Só quando precisa mesmo. Tipo assim, está dando para me ver a umidade ali, ó. Está vendo? Eu olho o vidro, no olhômetro eu consigo ver se está precisando de água ou não. Isso aqui é uma florzinha que secou. Deixa eu tirar. Uh, calma. Está bom. E é isso, gente. Tem uma folhinha tão bonitinha crescendo aqui, olha. Eu acho que é mato, mas está tão lindo, gente. Como está fofa. Olha só. Ainda é brilhosa. Aí eu estou deixando. Tão lindinha. Mas é isso. Queria mostrar isso para vocês. Como está aqui. Estão muito felizes. Só uma mesmo. Como eu disse que não ficou muito feliz. Eu tirei. Para me tentar salvar. Até essa fofa aqui, ó. Que é a minha preferida. Está soltando bastante. Brotinhos. Está bem pequenininho ainda, sabe? Deixa eu tirar essa aqui da frente. Deixa eu ver vocês irem. Está vendo aqui, ó. Aqui é um. Aqui é outro. Aqui mais. Outro aqui. E por aí vai. Bem, bem gostoso mesmo. Mas se você quiser fazer, gente. Não precisa ter isso aqui não. Tá? Não quer dizer que tem que ser assim não. Eu mesmo tinha em vidro. Ainda tem, tá? Ó. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Olha só. Essa foi a minha segunda. A primeira não tem nada. O meu primeiro que eu fiz. Eu tirei, né? Deixei sem nada o vidro. Por enquanto. Mas essa aqui. Eu deixei algumas, olha. Porque foi muito, né? Muita ludízia. Ali tá, ó. A que eu tô tentando. Ver se eu não perco, né? Ela. Porque ela é diferente. Ela é linda. É difícil de achar. Essa aqui é uma mini Mithorioopsis. Linda. Maui Charm. Que é o nome dela. Coloquei lá. Não gostou também. Eu tirei. Tá vendo aqui, olha. Mas nunca fez nada para mim. Então, é aquilo. Se não morrer, tá no lucro. Mais o dizes ali. Isso aqui é uma mudinha que eu consegui. Tava lá de graça. Lá no lugar. Lá para as pessoas salvarem. Eu peguei. Tá? Esse é o nome, ó. Eu acho que eu tenho a flor. Coloco aqui para vocês. Super linda. Quando eu pesquisei e vi a flor. Eu pensei. Hum. Não dou muita sorte com essas coisas pequenininhas. Não, mas vou tentar assim mesmo. Porque é linda demais. Olha. Essa pipoquinha linda. Tá abrindo, ó. Super linda, gente. E essa folhagem aí. É lá da primeira vez. E ela gostou tanto daí, ó. Tá cheio de brotinho. Olha ali. Que monte de broto. Aí eu vou deixando. Tá feliz, né? Tirar pra quê? E por aí vai. É como se fosse a minha outra estufinha. E é isso. Então, como eu disse, gente. Na hora de regar. Eu olho e vejo, né? Mais ou menos aí. De duas em duas semanas, tá? Não é tão frequente, não. E demora um pouquinho secar. Então, eu vou mesmo no olhômetro. Eu chego, olho e vejo se precisa. Aí eu só derramo um pouquinho de água, né? Nos lugares onde não pega. Nas plantas. Porque eu não gosto de deixar cair nas folhas, não. Por aqui, né? Tá tão frio também. E ser fechado. Então, eu fico com medo de apodrecer. Ou mofar. Alguma coisa assim. Mas, de vez em quando, eu abro, né? Como eu disse, a tampa. Principalmente quando eu rego. E a adubação, como que eu tenho feito? Quando eu vou adubar as outras, eu pego e jogo um pouquinho da água aqui. Tento colocar, assim, com precisão. Mais perto dos pés das plantas, né? Das orquídeas. E assim tem ido, gente. Já vi diferença. Tá muito linda. Eu vou deixar aqui embaixo, no card. Na descrição e no card. O vídeo que eu montei. Essa, a greenhouse. Sozinha, sem nada. E o vídeo que eu fiz. O terrário. Tá? É... Colocando as plantinhas e tudo. Deixo aqui pra você dar uma olhadinha. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Tá? Pra ajudar aí a gente a crescer. A chegar até mais pessoas. Se você tiver gostado. Se você ainda não é inscrito, tá por aqui. Muito obrigada. Por que não se inscrever? Vem fazer parte aqui do nosso grupinho no YouTube. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom? Beijão no coração. Vamos pra próxima. Fui! Fui! Fui!